E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É agora que você já vai ver que você se fudeu porque trombou comigo. E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Se pra mim cão é rendido, prefere um MC que perde quatro rounds seguidos Se fudeu, mentira, Suarar Lima também perdeu Aê meu mano, cê tá perdido, como se sente você empatando com o fudido? Me sento no circuito, quando eu me sinto a relação a você, só sinto muito Fracassa, fracassa, você vai morrer, vou jogar seu fango na praça E se eu te falar, pode jogar, foi lá que eu comecei e pode deixar lá Porque cê sabe mano, que o meu dia é de glória, pode me deixar na praça, que na praça eu tenho história Por isso eu pego meu risado, respeito, eu tenho espírito, eu tenho aliado Lá você começou, mas é um frustrado, começou com a mente aberta, vai morrer de caixão fechado Tá ligado meu mano, eu nunca vou morrer de caixão fechado Meu mano, esse é o Free, e se você tá aqui hoje, arrombado, agradeça a mim Agradeço a você, agradeço ao Zem, agradeço a todos os MCs que mandam bem Sabe por quê? Você é um escroto, agradeço quem me inspira, não quem inveja os outros É incrível, sério, se quer me ganhar com uma renda decidível Cê sabe que eu sou de um MC, pra mandar decorada no quarto house era melhor mandar um guri Cê sabe, eu vi, porque tudo que eu falo, as palavras nem vão É pra atingir sua mente e teu coração Eu tô cansado de ataque jogado ao vento Eu tô cansado de moico nesse movimento Eu tô cansado, por isso eu falo o sentimento Então melhor que mais, pra dentro, eu tenho por cento Certo, óbvio, mano, dentro eu sou a te explicar O que eu me faz daqui, ela é quem que vai te falar Cê tá cansado de todo esse movimento Então eu vou te dar uma chua pra você poder descansar Eu vou te dizer, essa é a terra vida O que eu faço aqui, meu mano, aqui no legado Por isso que nós temos a menina Cê quer vir pra escutar, então faça por você ser um escutado Eu sou escutado, toda vez que eu abra a boca Na minha frente, vai morrer quem fica de touca Sabe por quê que eu sei que improvisando Tô descansando, não parado, eu corro mais que você andando Por isso que cê tá pagando Ele não viu a batalha, que morreu acelerando Quem tá de touca, meu mano, tá tudo bem Porque hoje eu tô de trampa, quer dizer que eu vou além Legal o seu suporte E na hora que cês acham essa rima forte Morrer acelerando, ficar cicatriz Eu vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz Calma, meu irmão, ninguém aceitado Ele tá usando agora a rima do prato Esse é o meu suporte, isso é engraçado Se cê tá achando ruim, toca de ódio pro jurado Não, eu fiz muito, eu quiser Eu vou ter que determinar onde eu piso o pé Você tá chegando, parceira aqui de improvisada Não tenta me beijar, nem eu tenho namorada Eu também tenho, tá suave na função Eu não quero te beijar, tá suave na função Doidinha só que a forma já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só que em cima na sua cara Hora numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada, mas na sua cara Onde eu desenrolo, porque eu chego tranquilo e não perco o foco Cê tá ciente qual que é da pista Se vem pra na minha, mano, eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou da rua Cê sabe bem que a verdade já não é crua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelinho onde Enquanto cê acha que tá com a bagunça Cê sabe qual fita vai vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que é da zona norte Aí meu mano, o Nel te arregaço Cê é da zona sul que é muito mais forte Vai pra zona sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver, o bagulho acontece Porque você é cobre no fim das contas Lá pra zona norte do Rio Você não volta, só volta um poste E um salve, parceiro Tá ligado que nesse aqui Nemo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Vamos, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandando improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Até os quebradas Você sabe que eu chego e não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Só rindo a rara de almada na tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falando ainda pesada E infelizmente tu nunca usasse A força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô amigão Eu farei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que a da bica nele Se a carrabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rimar pra minha dupla E eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a do que ele sentir Vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano Eu tenho mané Cada boot de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele E você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Que vai matar um inimigo Mano Já falam no besteira Olha o que ele fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a bomba A vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você cara Cusão 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 Eu falo papo reto Eu já sou perigo Eu sou puzão Você virou uma mãe de nada Prevendo o futuro Pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cate for no seu lugar Eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam Mas todos jogam nesse copo E no final Tô com um pau É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso aqui Eu sou predestinado Talvez Se o Cante fosse Aí ele seria um do humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí Esse time tá faltando Porra, vai fazer o Rio de Janeiro Porra, vai fazer o Rio de Janeiro Porra, vai fazer o Rio de Janeiro É o que vai fazer o Rio de Janeiro É o que vai fazer o Rio de Janeiro Se me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pouco me dar na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira Eu vim fazendo em ver Ô, eu quero a sua boca É pra mim você Merda, nunca fiz um corre Que eu não tenho rimando Troca de moeda Não sei Essa aqui é a sarrinha Porque não é você Que rima Tá, vai te dizer Ah, faz favor Eu também tomei a cena de assalto Junto a moedinha E pego o megafone Pra chorar alto O fone nem sou pra você O sofria para todos Mas vai feio correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora Eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já tô se atacando Com mais que na mão Demorou Que tá me atacando Com mais que na mão Não se tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divado em vagão Hoje eu tô desnalizado Cinturão a cinturão Eu lembro que eu perdi que você é MC Se eu tô se frustrada Eu nem estaria aqui Aê, você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, não fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara Só pra tu ver como é ruim Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê